Eu acho que principalmente pelo fato de a gente trocar ideias a respeito do imediato que pode, talvez com a experiência, talvez não, certamente com a experiência que todos que estiveram presentes na reunião puderam dizer de tudo aquilo que já se viveu dentro de preparação preliminatória de Copas do Mundo e também já se colocou em programa também algumas ideias para o futuro que vai acontecer em uma outra reunião. Eu acho que foi bastante proveitosa e tomara que o pessoal, principalmente interessado diretamente à comissão técnica, possa tirar algum proveito. O presidente adorou o Gilmar Udunga porque, volto a dizer, são jogadores que têm um contato no dia a dia, que conhecem um pouco de futebol, não só na parte teórica, mas que conhecem, que foram jogadores campeões do mundo e isso é muito importante. Eu acho que por tudo que a gente passou para eles, as ideias, eu acho que é válido. Não vai ficar só nesse primeiro encontro, eles querem ter outros encontros. É muito bom, eu acho que você passar a nossa experiência, principalmente de ex-jogadores.